É só te ver assim novin' Começou a subir tudo em mim E eu sei bem porquê Sou tão doido por você Tão lindo que paralisa É uma brisa Hipnotizado de tesão Carência que batifica Cê tá na minha Se me chama não vou dizer não Então vem, então vem, então vem E me mata de fute, meu bem É só te ver assim novin' Começou a subir tudo em mim E eu sei bem porquê Sou tão doido por você Tão lindo que paralisa É uma brisa Hipnotizado de tesão Carência que batifica Cê tá na minha Se me chama não vou dizer não Então vem, então vem, então vem E me mata de fute, meu bem Então vem, então vem E me mata de fute, meu bem Fude, meu bem Fude, meu bem Fude, meu bem Legenda Adriana Zanotto